Oito segundos no touro mecânico. Esther tirou de letra, mas ela diz que foi um baita desafio. Tem que segurar muito forte, porque senão você cai muito rápido. Aí se incomoda um pouco. Desafios aqui foram colocados em brincadeiras, mas na vida real são bem diferentes para a maioria dessas crianças. Os pais ou as mães estão presos, alguns já morreram. É por isso que esse dia foi pensado como uma grande família que acolhe cada uma delas. Tem muita coisa que eles estão vivendo aqui hoje que eles não têm em casa. Então a gente está oferecendo um ambiente gostoso, diversão, porque a gente sabe que o que elas queriam lá dentro era estar com eles e proporcionando um momento assim. Brinquedos, guloseimas, tudo o que encanta e faz a meninada até se perder em tanta diversão. Um dia, para pular os problemas. Esse foi o primeiro que eu fui. Depois eu vou naquele do escorregar junto, lá no touro e no pula-pula depois. Deu para ter fartura, sem se preocupar. Quero comer agudão, doce, pipoca e as outras coisas que tiver. E depois? E depois eu quero ir no negocinho de futebol e no pula-pula. Um dia para estar junto com parte da família, que está do lado de cada as grades. Está sendo a única diversão do dia, ainda bem que teve essa oportunidade. E a gente está aqui para aproveitar mesmo, todos juntos. É uma oportunidade para os pais estarem integrados com pessoas que eles não conhecem. E criança é criança. Criança aqui, criança em outro local, ela sempre vai ficar satisfeita com a festa que se proporciona para ela. Foi uma tarde em que os gêmeos Emmanuel e Eduardo, de três anos, que nasceram na prisão e crescem longe da presença da mãe, puderam ser crianças comuns, sem o peso da vida e com a simples alegria de ganhar caminhões. A avó que se desdobra para que eles tenham um futuro longe do crime, não contém as lágrimas. É a esperança que transborda nos olhos. É um dia de festa, né? Porque a gente não tem como sair, né? Não tem aquela condição toda de levar num parquinho, num brinquedo para eles brincarem. Então, um dia desse é um dia de festa. Foram 2.200 brinquedos distribuídos em todo o estado. 1.600 só em Goiânia. Cerca de 5.000 famílias tiveram um dia de diversão e puderam, assim, confraternizar com as crianças, nesse dia dedicado a elas. É um presente simples, é um cachorro quente, é um algodão doce, é uma brincadeira. E a gente vê ali o sorriso deles, a alegria deles de estarem participando aqui com a gente. Não tem preço, né? E a gente vê ali o sorriso deles, a gente vê ali o sorriso deles, a gente vê ali o sorriso deles.